Essa é a ala exclusiva a pacientes suspeitos e confirmados de covid-19 do Hospital Regional em Francisco Beltrão. O espaço é isolado do complexo hospitalar. Até quem trabalha aqui não acessa as outras dependências para evitar a contaminação. Para cá são trazidos pacientes de toda a área da 8ª Regional de Saúde, que compreende 27 municípios. Aqui são 20 leitos, 10 na enfermaria e 10 na unidade de terapia intensiva. Desde que o primeiro caso de covid-19 foi registrado em Francisco Beltrão no dia 23 de março, 541 pessoas entre suspeitos e confirmados da doença já passaram aqui pelo Hospital Regional em Francisco Beltrão. Destes, infelizmente, 41 pacientes evoluíram para a morte. Mas em seis meses é a primeira vez que o hospital registra uma baixa na taxa de ocupação. Ao longo dos dias, a ala exclusiva esteve lotada. Na tarde da quarta-feira, estavam internados quatro pacientes na UTI e oito na enfermaria adulto. Isso também serve de alerta. A gente quer que a população fique atenta e continue as precauções. Hoje, dia 23 de agosto, nós estamos com 40% de taxa de ocupação na UTI Covid e 80% de taxa de ocupação na enfermaria adulto. A boa notícia deve ser vista com cautela e a população não deve abandonar as medidas preventivas. Lembramos que a pandemia não acabou. A pandemia continua as precauções, as medidas preventivas por parte de nós, cidadão. Nós temos que continuar o uso da máscara, a lavagem das mãos, o distanciamento. Todas essas precauções devem continuar independente da taxa de ocupação hospitalar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.